O clima de sonho se espalha no ar Pessoas Meu caro amigo e amiga sertaneense Natal significa nascimento Que nesse Natal nasça em nossos corações o desejo de vitórias Da paz sobre a guerra Do amor sobre o ódio Do pão sobre a fome Da verdade sobre a mentira Da justiça Da fraternidade Da mudança Seja a mudança que você quer ver A estrela do Natal é você Na construção dos caminhos da paz Da fraternidade e dos novos tempos Viva a sertanea Um feliz Natal para todos Um muito obrigado do Dr. Orestes Tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia